Pergunta Quem gosta mais de brincar? Os dois Os dois Vai, vai, vai Olha o meu Quem gosta menos de estudar? Guilherme Tu não tá vendo nada não? Passa a mão Passa a mão Onde tá meu olho? Onde tá meu olho? Onde tá meu olho? Passa a mão aí Passou? Tá bom Guilherme Vamos lá Deixa eu achar aqui Pergunta 3 Espera, espera Quem sabe mais tu Quem é que provoca mais bem Entre os irmãos? Guilherme Vai Vai Guilherme Quem gosta mais de sorrir? Os dois É Giovanna É Giovanna? É Giovanna? Não esquece Eu tô roubando Vai 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 Tem que deixar Tem que deixar Tem que deixar Tá bom, tá foi isso